A presidenta Dilma Rousseff fez hoje a sua primeira visita de estado à Colômbia. O principal objetivo da viagem é ampliar o livre comércio entre os países do Mercosul com a Bacia do Pacífico, da qual a Colômbia faz parte. Em declaração conjunta com o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, a presidenta Dilma Rousseff destacou a importância da relação comercial entre os dois países. Em 2014, as exportações do Brasil para a Colômbia subiram de 1,4 bilhão para 4 bilhões de dólares. Dilma e Santos assinaram acordos para facilitar as trocas comerciais em áreas como ciência e tecnologia, automotiva, infraestrutura e meio ambiente. A primeira visita de Dilma à Colômbia acontece na mesma semana em que Estados Unidos, Japão e outros dez países anunciaram a parceria Transpacífico. um novo bloco econômico de livre comércio. Sem mencionar diretamente a parceria liderada pelos Estados Unidos, a presidenta disse ser importante a construção de uma ponte para aproximar os países do Mercosul com a Bacia do Pacífico. Depois do encontro com o presidente colombiano, Dilma participou de um fórum empresarial. Hoje, o Brasil tem cerca de 40 empresas atuando na Colômbia nos setores financeiro, tecnologia e infraestrutura. Mesmovão é o apoio de um fórum empresarial, agua, Ts Suez, o Dr. Prado menos o Dr. Prado menos. Por oversee de um fórum empresarialnym, o brasileiro é respeitado em gu получается livre com um fórum empresarial, tule em g deceivedอก financeiro naturalmente оротEP、